Esse vídeo é um oferecimento Mixed Baits Atrativos para Pesca. Parceiro Master do Boca e Play Pesca. Com a Play Pesca e sua paixão é nossa inspiração. Boca Pescarias Marketing Baits. Aqui sua isca é mais atrativa. Oh galerinha. Um CDzinho galera. Muito bom dia. Tô aqui tomando um couro dos peixes. Tá roubando minha isca tudo. E é o CDzinho. E olha só. Como é que vai começar. Ah o boca. Aí galerinha. Estamos aqui hoje no Encontro Secreto do Mário Campos. O link da localização do Google Maps está na descrição. Tutorial de como iscar uma isca viva. Aqui eu tô com o mulinete com linha 050. Chumbadão. Stop. Peguei três castruados daqui. Esse comprado. E montei um. Acá. As pernas. Acá ó. Agora vamos iscar o CDzinho galera. Todo peixe. Você tem que observar que tem uma linha lateral a ele aqui. Cada um demonstra de um jeito. Tem uns que tem um risco preto. Aí você não pode furar a linha lateral. Nem a coluna cervical. E nem os órgãos internos. É a barriga. Aí vamos aqui ó. Próximo a cabeça. Que legal. E o outro próximo. A nadadeira dorsal. Ah. Ah que beleza. Cara ó. E eu tô no local com alto índice de dourado. Viu galera. Aqui é sensacional. Olha lá ó. Ó. Aê nadando. Que beleza. Douradão vai pirar. Escuta só que hoje esse mulinete vai se aposentar. Com douradão galera. Olha ali ó. Pra ficar na boca do poço aqui. Entendeu? É isso aqui que vai ser minha pescaria com ele hoje ó. Ele vai ficar na boca do poço. E já era. Só aguardar. Que o douradão vai atacar. Aí o escritório. Aqui sensacional. Aí eu pego aqui esse ninho da alegria né. Aqui esse ninho da alegria. E arma aqui ó. Agora é só esperar. O douradão pegar. Embreagem tá nos conferes. Pronto. Só alegria daqui pra frente. Tô pescando com tenebros. Meleclode. Massinha. Uma fumaça para pesca. Gordura de churrasco. E filezinho de tilápia. Bateu até agora só no tenebroso mesmo. Mas vamos correr atrás aí. Que o peixe vai vir. E é isso aí ó. Que lugar sensacional. A motoca onde é que ela vem ó. É ui. Aí a descrição que eu vou deixar. É da porteira que tem que abrir. Aí depois da porteira você pega descendo no sentido da rua mesmo acompanhando a trilha. Aí vai acabar aqui. Entendeu galerinha? O carro vai até ali. Então tá ótimo. Aí ó. Que lugar sensacional. Esgotão de sarzedo. Ô tem feio que tinha que acabar. Vai fazer o que né. Agora vamos pegar a mão do Pacu. O que que acontece? O Pacuzinho. Ele sempre anda de mais de um. Ele anda a gangue inteira. Então se aqui tava beliscando dele. Vai ter mais. Olha só. Olha lá galerinha ó. Lepo lepo. Com os anzolzinhos de lambaridez. Da pescareia da toca do dono. Eu não perdi. E ali mais ou menos tá batendo os Pacu ó. Só aguardar. Que ele vai voltar. Vai beliscar. Eu vou pegar. Olha lá ó. A pontinha da vara lá ó. Já já tá mexendo. Olha lá. Já tá mexendo. Será que é a família Pacuzística? Olha lá ó. Aí eu não sei da onde galera. Deve ter chovido pra cabeceira. Que o rio sujou. Outro dia eu vim aqui. Essa secretária tava do lado de fora. Aí querendo ou não. É um contratempo a mais. Mas da mesma forma que inibe alguns. Dá força de vontade pra outros. Ó. E já beliscou. Só que não pegou. Não galera. Eu perdi um peixe muito grande aqui no tenebro agora. Você tá doido. Bateu bonito viu. Às vezes um cedezão. Vamos ver. Vai voltar. O dourado, galera. O dourado pegou minha isca viva. Pegou meu CD galera. Sofreu um ataque de alguma coisa aqui viu galera. Alguma coisa pegou ali. Alguma coisa pegou ali. Pegou meu CD. Podia ter outro aqui. Que aí eu confio de lá. E vem um peixinho aqui. Oh meu Deus. Soltou. Quinhaca. Eu vou ver o que que tá acontecendo ali. Eu vou. O que 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 tá acontecendo ali. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Tá aqui. Deu uma galopeira viu. Eu sei não. No mínimo vi alguma coisa é viu. Percorrer daquele jeito. É ó. Cê tá também. Daí na linha. Ficou melhor. Olha aqui que eu peguei. Uma requinha. Oh meu Deus. Eu quero ver você livre tá. Olha lá galera. O que que eu vou fazer pra ajudar ele. Vou fazer isso aqui ó. Essa linha aqui já se soltou. E vai com Deus bebê. Que delícia. Que churrasquinho de ontem. Com suquinho de maracujá. Que delícia. Corimbinha soltou galera. Que dó. Tá bom. Peguei o endereço. Ó. A corimbinha. Olha. Que beleza. Será que eu vou ter uma isca viva? Hein. Ó. Lepo lepo salvando a pescaria. Olha. Corimbinha até bonita já. É ó. Ó. Cê tá doido. Fudido. Ó. 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 Olha. Que lapa de corimba. Olha aqui galerinha. Tá gravando? Tá gravando. Ó. Que corimba. Que corimba. Que corimba. Vem cá. Vem cá. Vem cá com o pai. Que o pai te quer. Ó. Que corimba valente. Viu galerinha. Cê tá é doido. Olha. Ó. Marinho esportes. Black níquel número 6. Meleclode. De maracujá com queijo. Opa. Volta aqui no pai. Vem. Ó. Que lapa. E, e, e. E. Olha. Que lapira. Grande ou não é? Vamos ver ela saindo de leves aqui, ó. Ó. A largura. Vai lá, velho. E lá, leva. Saiu vazada. Cê tá doido. Que beleza. Tá gravando, tá gravando. Boca Pescareira Market Baits. Com mais uma novidade. Simon Pesca, galera. Um tapete de alta resistência. Confeccionado com os melhores materiais. Para a segurança do seu peixe tão querido. E o Boca Pescareira trouxe essa exclusividade para Minas Gerais. Tem várias cores diferentes. E tem um detalhe. Com o melhor preço do Brasil. E olha aí, galera. Tem a mega promoção. Comprando o tapete e a balança. Já é, galerinha? Então chama no direct que tá na mão de planta entrega. Ainda vem nessa linda bolsa aqui para você armazenar. E aproveite para ver todos os produtos da loja Boca Pescareira Market Baits. Boca Pescareira e Simon Pesca. Boca Pescareira Market Baits. Aqui sua isca é mais atrativa. Oferecimento Doug Motos. A oficina que conserta a moto do Boca e pode consertar a sua também. A outra em... E bela bom pizzaria mais top master da galáxia de Sars e do bom jardim de Mário Campos do mundo.